Se você está construindo ou reformando, o Atelha Norte tem um produto pelo preço que você está procurando, certo? Certo. Esse é o meu amigo Mário, olha. Dessa vez, o pessoal aqui está meio louco. Você lembra da outra vez que eu estive aqui? Você podia pagar em 5 vezes, com entrada para 30 dias, né? Exatamente. Ou 7 vezes iguais. Aí, ó, a caixola do homem chacoalhou e o que aconteceu agora? Temos uma surpresa para vocês. Vem cá, vem cá, vem cá. Tudo isso não importa, é importante que o Atelha Norte hoje está fazendo o quê? Em 10 pagamentos, tá? 20% de entrada e o restante está em 9 vezes iguais. Ou, 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 exatamente, em 8 pagamentos sem entrada. Você paga primeiro, 8 pagamentos sem entrada. Não estou falando, não é bobagem, não. 8 pagamentos sem entrada. A primeira para daqui 30 dias e o restante. Você vai pagando, vai pagando. Pronto? Quer ver uma oferta, um exemplo, vai. Ai, adoro brincar com essas coisas. Mas, vem cá. Pior que está carregada essa aqui. A Vap Mini, Mario. Vai, vai. Pode falar. Vap Mini, produto de excelente qualidade, garantia de um ano. Deixa eu ligar, peraí. Vai. 1.160 libras de pressão, saindo por 342 reais. Olha, uma coisa que é diferente aqui que eu vou te mostrar. Dá uma olhada. Essa mangueira não é uma mangueira comum, porque ela tem uma malha de aço por dentro. Além de ter 8 metros de comprimento, ela é muito mais resistente por isso. Você vai adorar. Dá uma olhada na pressão. Gostou? Deu para ver a pressão? Quer ver aí? Não, brincadeira. Vou desligar. Bom, agora você pega a Shop Lent e sai passeando pela loja, que é realmente enorme. Como eu falei, tem tudo para a sua casa. Pode ir na frente. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Mario, eu gostei dessas condições de pagamento. Gostou. Excelente, né? Gostei. Acho que todo mundo vai gostar. E aquele detalhe, são mais de 25 mil itens, tá? Tudo que a gente estiver procurando para construir ou reformar, com certeza aqui ele vai encontrar. Eu tenho certeza também. Vem para cá que eu vou te mostrar uma coisa que é muito legal, que a gente quase nunca fala aqui, viu Mario? Mas eu vou pegar aqui. Hidráulica. Aqui tem tudo para hidráulica também. Gostou? Exatamente. Grande essa, hein? PVC, tigre, né? Tem 6 polegadas. Qualidade, que você já conhece. Cobre também. Cobre também? Toda linha em cobre também. Exatamente. Agora, pega a Shop Lent e vai só até aqui, pertinho. Você vai ver? Bloco de vidro, da vidro matone, tá? Muito bem. 19 por 19, o DI, DO, já vem com espaçador, 5,50. 5,50? 5,50. Cada um? Cada um. Já com espaçador. Já com espaçador. Já com espaçador. Esse é o detalhe. Muito bem. Bom, Telha Norte, promoção, até quando vale essa promoção, Mario? Até o outro sábado, né? Até o outro sábado, então? Exatamente. Até sábado. Abertos de segunda a sexta, das 8h às 9h da noite. Sábados das 8h até às 18h. Marginal Tietê, 7.849, perto da ponte Freguesia do O. E Avenida Professor Francisco Madarazo, 4.228. Morato. Matarazo, não. Francisco Morato, que é o Matarazo aqui atrás. 4.228 no Butantan. Também o Disque Madeiras, pra você que precisa de Madeiras, 6850999. E o Televendas? 0800 1202 66. Telha Norte? Corra pra cá, gente. 10 pagamentos. O Auto 10 periça. E aí, 3t.